Fala aí galerinha, beleza? Mais um episódio aqui do This is the Policy. Vamos continuando a nossa trama aí. Chefe de polícia não é cargo eletivo, diz prefeito Rogers. Prefeito prova compromisso com nepotismo. Se meu sobrinho quer comandar a polícia, olha que filha da mãe, mano. O prefeito quer nos passar a perna. Bom pessoal, já vai deixando o like aí, hein? Olha, vamos poder. Glenn 330, 300, 290. Cara, o Fouza é muito bom investigador. Mas ele já tá no nível 500, eu não vou aumentar ele não, cara. Eu tô em dúvida se eu boto entre o Glenn ou a Simpson. O cara já tá bom, vai melhorar. Acho que eu vou botar... Tá, vai ele mesmo, vai. 380. Pra mim tem que ter sempre um fodão aí. Bora lá. Décimo quinto dia. Tô no ar. Funeral do recruta, né, véi? Eu tava apostando nele, cara. Prefeitura, contrato de policiais e mulheres. Após considerar eventos recentes, somos obrigados a fazer algumas concessões a feministas. Puts, a gente perdeu aquela causa, né, da promotoria, então. Você deve se certificar de que pelo menos metade da equipe da delegacia seja composta por mulheres. Puts. Tá, no turno A aqui a gente tem dois. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, véi. Turno B, tá, temos várias, cara. Olha aí. Só temos que melhorar aqui o turno A. Dá pra demitir ele, cara. É, vai ser complicado. Temos 3D pra resolver esse BO aí, véi. Tá, vamos pedir tudo aí. Ameaça de suicídio Um taxista ouviu gritos e percebeu que várias pessoas estavam na ponta. Enquanto ele se dirigia ao porto, ele parou pra ver se alguém precisava de ajuda. Mas ao se aproximar, vi um homem que ameaçava se jogar com duas crianças na água gelada. Caraca. Eu perdi meu emprego, minha casa. Tá, vai. Mandar os policiais mais fraquinhos aí. Não é uma ocorrência muito grave, não. Acho que eles vão dar conta. Arrombamento e invasão. Um idoso sussurrando roucamente acabou de informar uma invasão. Tem alguém na minha casa. Eles estão esmurrando a porta e andando lá embaixo. Mandar os fodões aí. Nosso turno A tá um pouco desfalcado, cara. Não dá pra contratar ninguém, né, véi. Não, por enquanto não dá. Já tem mais uma mulher aqui. Bom, temos 3 dias pra resolver esse B.O. aí, pessoal. Vamos ver se alguém faz merda aí. Ameaça da ponte. Dois garotos chorando em choque estão perigosamente próximos da borda da ponte. Ao ladelo pai bebeu de trânsitos tornados. Conte-me sobre sua esposa. Conte-me sobre sua esposa. Um vento forte quase... Caraca, maluco. Quase derruba a criança da ponte. Mas ele consegue se segurar e cai ao chão e o joelho está esfolado. Correr pra ajudar as crianças. Ficar longe e tentar não ajeitar o homem. Cara. O homem arrasta as palavras dizendo que não adianta adiantar. Não vai dar pra salvar esse cara, né, véi. Apontar por homem. Beleza. Não teve jeito, né, cara. Não dava pra continuar negociando com o cara, não. Boa. Os recrutas aí, ó. Melhorado de nível. Sem policiais ainda. Quase dá ruim, hein, mano. Roubo de carro. Pô, tem mais uma investigação em andamento. O jeep de... Foi roubado em um posto de combustível. Nossa, velho. Era trote, mano. Não era roubo, não. Era o cachorro que estava arranhando a porta, véi. Peraí, véi. Tá, véi. Eu tô sem detetive pra colocar aqui, véi. Perturbação da ordem. A secretária Abigail contou à polícia que seu chefe voltou de uma reunião em um estado muito incomum. Ao entrar, ele tirou um saco de pó branco, trancou a porta, tatá. Ele ameaçou cortar a garganta. Puts, vai ter que ser vocês, cara. Mandar os melhores aí do que estão disponíveis, né. Acho que vai dar ruim. Um membro da família estava jantando em um restaurante e... Nossa, o homem do Vá conseguiu jogar uma granada lá dentro. Tá, ainda não... Eu não tenho a gente pra mandar pra lá, cara. Agora tem. Vou mandar a Griff. E você, mano? Porque se der merda, pelo menos é um novato, né, pessoal. Aí a gente pode contratar uma mulher. Cara, o Japinha tá sem trabalhar aqui. Eu não consigo colocar ele no caso, véi. Boa. Deu certo. Olha como... Levar para a DGC. Pode vender, mano. Venda essa cocaína aí. Vou fazer o seguinte. Atropelamento de fuga. Como é que anda? Tá quase. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar um... Não, cara. Não, cara. Não é aqui não. Detetives. Colocar você. Deixa eu ver se agora eu consigo. Aí, beleza. Vai iniciando aí, cara. Calma aí, calma aí. Pelo menos a investigação não fica parada, né? Tomada de refém com morte. É refém e vou mandar SWAT. O homem usando o paletó entrou no sagão do banco. Trancou as portas e começou a matar vários clientes. Caraca, véi. Desenho de pessoas que estão dentro do prédio. Vamos mandar os melhores aí. Vamos mandar todo mundo, cara. Ocorrência grave aí. A investigação foi iniciada. Tá. Tá, bota você pra ajudar aí, cara. Pera aí. Volta. Já tem os dois faldões aí, né? Só ir. Vai lá, cara. Ajuda ele aí. Toma um pouco de detetive. Vai ter que dividir, cara. Dois pra cada aí. O crime de receptação, como é que anda, cara? Fica dois pra cada. Bom, pessoal. Não esquece de deixar o like aí, hein? Caramba, vocês precisam de mais apoio. Vai. Tá, agora a gente ficou sem policiais pra ocorrência aí. Os sentes precisam de ajuda. Ah, vocês vão ficar querendo agora, cara. Não tem como ajudar, não. Deixa eu dar uma olhada aqui no agente adjunto. Academia de polícia. Tá, vamos fazer um treinamento aqui com um. Não, Simpson. Ah, o Glenn. Vamos deixar o Glenn fodão, cara. Vamos gastar 1.300, mas vai valer a pena, pessoal. A gente precisa de... Tem um policial fodão mesmo em todo turno. O turno B a gente tem aquela oficial mulher, que eu esqueci o nome dela, mas tem nível 500, né? Deu tudo certo? Graças a Deus. Boa. Tá, vai lá vocês, vai. Vamos ajudar os sanders aí. Mandei os dois piores, né, cara? Espero que não tenha nada. Roubo de carro. Abri a investigação. Vamos lá. Dono do jipe. Eu dirigi até o posto de gasolina e fui ao banheiro. Assim que sair, fui atacado por um homenzinho encapuzado. Ele me acertou no joelho com um taco de beisebol. Pegou a chave do carro... Pegou a chave do bolso da minha jaquete e foi embora. A seguradora não acredita em mim. Eles têm uma testemunha. Um operador de caixa do posto que disse que não houve ataque algum. O mentiroso até me obrigou a pegar gasolina derramada. Tá, aqui é o operador do caixa. Eu estava sentado atrás do balcão, cuidando do caixa. Não é minha função cuidar do que acontece lá fora. Eu estava lá lendo a história, babababá. Mas posso dizer que certeza que ninguém estava batendo os clientes com um taco de beisebol. Não se preocupe com as câmeras lá fora. Estão quebradas a ângulos. Depoimento aí do representante da seguradora. Tá, o cara da seguradora está pensando que... O dono do carro está tentando dar golpe. Quem é esse aqui? O sem teto. Eu geralmente durmo em uma cabine telefônica. Ninguém as usa quando está chovendo. Mas hoje eu não consegui entrar porque tinha um cara com um taco de beisebol lá dentro. Quem sabe talvez ele estivesse esperando o telefonema. Ok, então... Segundo o sem teto, tinha um cara com beisebol, né? Pode ser que o depoimento do cara esteja certo. Médico. O Mr. Soriano sofreu um pequeno hematoma na área do joelho. Isso pode ter sido causado por um golpe com um objeto contundente ou por uma queda normal. Ele pode ter simplesmente tropeçado em casa ou ganhado um hematoma. Ou pode ter batido o joelho na parede ou até na porta do seu próprio jeep. É, ou seja, a gente ainda vai ter que investigar mais, cara. Atropelamento e fuga. Um carro escuro virou a esquina. Não adiantou muito não aí, velho. Tá, um carro escuro virou a esquina. Eu não sei se é esse carro preto ou se é esse, né, cara? Atropelamento e fuga vai ter que esperar mais um pouquinho. Não tenho uma evidência suficiente não, cara. Tá ficando mais difícil agora os casos. Vamos aguardar. Estamos com 27 mil, hein? Vamos finalizar o dia aqui. Turno A sem novidades. Epa! O turno B tá com mais gente, cara. Vamos organizar isso aí. Executivo quer deixar a cidade. 80% dos moradores contrários à demolução do movimento ao milho. Monumento. Cara, eu preciso contratar mais mulher, velho. Pra gente se dar bem com a prefeitura aí. O problema é que a gente não tem vaga, cara. Vaga de emprego. Podemos contratar mais um detetive. Bom. Putz, só tem detetive homem. Tá, vai você. Não, vai você, cara. Nível 400, hein? Vai pro turno A, depois eu ajeito aí. Olha, aprimoramento da SWAT. Agora a gente pode melhorar a SWAT. Aumentar a força ou resistência? Força. Aumentar eficácia. Eficiência em 50. Resistência. Trabalhará duas vezes por dia. Bom, vamos aumentar a força e eficiência, cara. Ó, tamo bem com o prefeito, cara. E se eu conseguir contratar mais mulher, vai ser melhor, cara. Ganhamos um aumento. Vaga de emprego a gente. Vamos contratar uma policial feminina agora. E não tem, hein? Mas que ótimo, hein? Putz. Não tem, cara. Caramba, mano. O maluco, 850. Ele já pode... Olha o nível dos caras, velho. 800. Esse aqui tá com o cara Q12 já, velho. 850, 800. Turno B. Vai pro turno A, que tá mais complicado, né? Opa, ganhamos bem, hein? Com a cocaína aí, ó. 7 mil. Vamos pegar tudo, cara. O principal advogado da família 100 tem proteção 24 horas por dia. E o mesmo vale para os filhos dele. Porém, antes que pudéssemos buscá-lo na escola, os vagabundo Vaga se sequestraram. Não sabemos como o Vaga encontrou. Tá, vai. Não, eu vou mandar os policiais ruim, cara. Vai vocês dois aí. E deixa eu dar uma olhadinha aqui, velho. Vamos ver como é que tá o turno A. O turno B tá muito bom, hein? Cadê o cara do 800? Não apareceu ainda. Contrato de policiais e mulheres. Tá complicado, cara. Não apareceu ninguém. 200, 200, 135. Dá para demitir, cara? Se eu conseguir demitir esses caras aqui, não dá, velho. Os caras têm que me dar motivo aí para eu mandar embora, velho. Para ele poder contratar outros aí. Bom, tá melhorando, pessoal. Pelo menos agora a gente não tá mais cobaixas de policiais como a gente tava no começo, né? Tamo melhorando o efetivo. Tamo com melhoras no departamento. Agora tá tranquilo. Crime em andamento. Dois alunos veteranos começam a brigar no meio da aula. Tá. Vai você bom. Vai lá, Samadhi, vai. Furto. Mais uma investigação, mano. À noite, uma pintura pouco conhecida do mestre holandês, Devrum, exibida recentemente, desapareceu. A Vente não tem detetives ainda, cara. A Vente contratou uma e não está disponível ainda. Tá todos os detetives ocupados, cara. Tá complicado, hein, mano. Vamos aguardar para o próximo turno aí. Acho que eu botei o cara para o turno A, velho. Venda de drogas. Diz que a enfermeira tentou vender drogas dentro do hospital. Eu fui até o médico. Quando quebrei o braço, a enfermeira me ouvi reclamando de dor e esperou até o médico sair. Então ela me falou sobre comprimidos e poderia... Tá, vai. Mandar vocês ruim aí. Briga. Nice. Poder devia ter botado para o turno B, né, velho. Aquele... O detetive bom aí de 800 que a gente contratou. Vou fazer o seguinte então, peraí. Deixa eu dar uma olhada. Tem quantos detetives aqui? Tem dois. Tem dois. Tá. Cara, ajuda logo aqui para a gente prender logo essa máfia, vai. Vou tirar você. Para a gente dar início aqui, cara. Venda de drogas. Seu boy, eu sou um homem rico e estou preocupado com o destino da sua bela cidade. Eu gostaria de patrocinar três novas vagas para policiais na sua delegacia. Olha, tamo precisando, hein. Tamo precisando, de preferência que apareçam mulheres aí. Preciso impor uma condição. Meu filho adotivo vai ficar com um dos novos cargos. Obviamente você não pode demití-lo de jeito nenhum. Caramba, velho. É tentador, hein, pessoal. A gente está precisando... Olha aí, três novos cargos vai ser muito bom. Não vai sair do custo da prefeitura aí. O cara vai patrocinar, porém a gente tem que contratar o filho dele aí e a gente não pode demití-lo. Ah, vamos aceitar, né, cara? A gente já está ferrado mesmo. Se der merda, o que é mais... O que é um peito para quem está cagado, né, pessoal? Vamos aceitar, mano. Se esse bicho fizer merda, a gente não pode demití-lo, mas... Eu não coloco ele em ocorrência. Vamos aceitar. Aí, mercado de trabalho. Pô, de pior que não tem mulher, cara. Tá, vai você de 800. Vai para o turno A. Acho que o outro coloquei para o turno B, não foi? E você de... Vai para o turno B agora. 590. 590. Boa. Ah, PC. Olha o filho do cara aqui, velho. Desconhecido, parece ter problemas com álcool. Putz, eu vou me ferrar, cara, com esse maluco aí. Eu não vou botar ele em ocorrência, não, cara. Se esse bicho morrer, vai ser complicado para a gente, pessoal. Deixa ele aí, esse encosto. Pelo menos eu consegui mais policiais aí. A gente é um chefe corrupto, né, pessoal? Mas a gente pensa na cidade aí também, né? Furto. Mais um caso de furto. Depois eu dou uma lida nisso aí, velho. Não temos detetives. Boa. Pelo menos a cidade vai ficar mais segura agora, né, cara? Estão com melhores policiais aí. Cocaína. Vamos vender, cara. Prefeitura. Bom, estou tentando contratar policiais mulheres, mas não tenho, né, então... A gente vai se queimar com a prefeitura agora, cara. Tá. Trabalho para o Sandys. Vou mandar vocês... Roubo. O Manobristo acabou de ligar informando que uma moça saiu em um carro de luxo e foi abordado por um homem encapuzado. Que ameaçou levar sua bolsa. Bom, resumindo, pessoal. O Percy, ele... Eu não vou mandar ele para nenhuma ocorrência, cara. Ele vai ficar largado aí. Se esse bicho morre, vai me dar problemas, cara. Mas em relação, eu consegui três novas vagas, né? Três novos policiais bons aí. Para ficar aguentando esse encosto. Agressão com arma. Um velho prisioneiro, farta da comida e cerveja na cadeia, invadiu a cozinha com uma faca... Blá, 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 tá. Tá. Haja detetive, hein, cara. Bom, eu tô com dois em cada caso. Esse aqui tá com um, aqui tá com um. Pra gente poder dar conta, mas eu vou deixar aqui com o treze mesmo. Pra ver se a gente consegue acabar logo com um, né, velho. Agressão com arma. O chão da cozinha está cheio de pratos quebrados e de uma meleca que caiu, blá, blá, blá. O prisioneiro... Um prisioneiro e doze está sentado em um banco, enfiando a mão na panela e esfregando na cara do cozinheiro, gritando. Quero ver você comer essa merda. Beleza. Deu certo aí. Boa. 35 mil. Dia dezesseis. Cara, tamo longe ainda, hein. Não sei não se a gente vai conseguir os quinhentos mil, né. Nem sei se a gente vai conseguir chegar até lá, né. Olha, já temos pistas. Guarda do museu. Eu faço a onda pelo museu de hora em hora. O alarme está desligado porque a prefeitura não liberou a verbo para consertá-lo. Eu não ouvi vidro quebrando. Então, essa aqui a gente já elimina, né. Vamos botar aqui que foi furto. Quando eu passei por aqui novamente, já estava amanhecendo. A janela estava quebrada e a tela tinha sido cortada na moldura. Tá, vamos... Tá meio controvérsia, né, cara. Ele não ouviu o vídeo quebrando, mas quando ele viu de manhã a janela estava quebrada. Câmera de vigilância. O estacionamento ficou vazio. Depois ele voltou um montão na bicicleta e foi embora. Tá, depois a gente vê isso aí, cara. Nenhum quadro novo encontrado. Caraca, tá complicado isso aqui, hein. Vamos deixar com prioridade aí que é 20 mil, né, cara. Que a gente ganha. Cerrar o dia. Olha, tá 8x3 na disputa, hein. Olha o péssimo, mano. Todo no vermelho. Tô dizendo que esse cara aí vai ser só um peso, velho. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.